Música Pegamos a estrada cortando a BA 156, na companhia do belo pôr do sol do nosso sertão. Música Aliás, se observarmos bem, havia muito mais de sertanejo nessa nossa viagem. O chapéu denuncia, fomos acompanhar um grupo de violeiros, tocadores e cantores, passando pela cidade de Jacaraci até o nosso destino, município de Licino de Almeida, distrito de Tauape, Fazenda Tigre. Música Por lá, conhecemos um pouquinho do trabalho de uma associação que produz derivados da mandioca, como a tapioca, a farinha e a xiringa. Música A associação surgiu mais por causa dos plantadores de mandioca, né, porque aqui tinha já a casa de farinha, e aí, a partir desse povo que cultivava mandioca, a gente criou a associação. Aí, com isso, veio o projeto de vender xiringa, o biscoito chamado xiringa, para merenda escolar. E, então, aqui tem um grupo de mulheres que tem esse trabalho, vendem a xiringa para merenda escolar das escolas aqui da nossa região. Já teve um tempo que forneceu pão também, mas o forte mesmo aqui é a produção de farinha, de mandioca e da tapioca. O Gerson nos conta que a associação foi fundada no ano 2000, e que para animar os sócios e as pessoas da comunidade, eles resolveram criar um evento que já existe há 15 anos, que reúne artistas de cidades da região. Então, essa associação foi fundada por pequenos agricultores no ano de 2000, e aí, ela deu os seus primeiros passos, foi crescendo. Quando foi em 2004, a gente teve essa ideia de fazer um show de viola, bem simples assim, para alegrar os sócios e as pessoas da região, chamando os cantadores e tocadores, assim, de graça, que viessem sem cobrar nada. E aí, desse primeiro, hoje nós já estamos no décimo quinto. O evento já teve de reunir 400, 500 pessoas, né? É bem participado pelo povo da zona rural, mas vem gente agora dos municípios. Hoje, por exemplo, tem aqui pessoas de Mortogaba, de Guirapá, que é o distrito que pertence ao Pindaí, tem pessoas de Pindaí, tem de Caculé, Jacaraci, e o forte mesmo está sendo Mortogaba, que temos amigos lá, e aí eles estão nos apoiando. Já deu para perceber que tem gente talentosa por aqui, né? E que, pelo visto, começam bastante cedo. A Sofia Leão, por exemplo, 13 anos e já arrebenta na viola e na cantoria, junto com o parceiro, o Cícero, que é o pai dela. E ela, com idade de 6 para 7 anos, ela sempre cantava mais eu no palco e tudo. E aí, um dia, eu falei para ela que eu ia comprar um violão para elas, para ela poder tocar violão. Ela falou, pai, eu não quero violão, não. Eu quero uma viola. Eu falei, mas a filha é muito difícil de tocar. Eu toco violão, não toco viola. Ela falou, não, pai, eu quero uma viola. Aí, eu não comprei a viola para ela, não, naquele tempo, não. Mas a Sofia foi insistente e a tão sonhada viola acabou em suas mãos. Um monte de empresários de mula, muladeiros do Espírito Santo em Guanambi. Eu, nessa época, era bem pequenininha ainda. Aí, um perguntou para mim, menina, o que você vai fazer da vida? Eu, eu vou tocar viola. Cadê sua viola que você não aprendeu ainda? Não tem dinheiro. Aí, ele, esse moço, eu não lembro quem é. Esse moço pegou e chamou vários outros, um deles, eu só lembro o nome de um deles, que é Lucas do Feno. Chamou vários moços e pegou e simplesmente me deu o dinheiro para mim comprar essa viola. Voltei lá para o meu pai, pai, não se risco desse tamanho assim, com uns 300 reais na mão, acho que mais, não sei, não lembro exatamente o tanto que era. Pai, vamos comprar minha viola. Você disse que não ia comprar, eu vou comprar. Ai, meu Deus, minha filha, se você não aprender, com que cara que eu vou falar para esses moços? Você não aprendeu? Certamente, a cara que eles fariam hoje era de satisfação, ao ver o talento dela e, claro, não só dela. A Elinalva organizou uma caravana de artistas da cidade de Mortogaba, que também deram show no evento. Passei o convite que eu recebi de Gesso e um dia Gesso foi em casa, na roda de viola, de amigos. Ele teve a oportunidade de conhecer mais de 30 cantores na minha casa. E aí, no ano seguinte, para vir para o Tigre, ele falou, Elinalva, convida aqueles amigos. E Gesso já sabia o nome de todos, já sabia, Rosimar também já tinha passado na rádia e ele gostou muito das pessoas tocando em casa. Aí, ele falou, Elinalva, você que vai ser a cabeça aí, convida esse povo para vir. Eles gostam muito, com certeza, aceitar o convite. O evento ainda teve espaço para o humor. Arrancou sorrisos e aplausos. Seja para quem ainda está começando a entender a arte, ou para quem já é experiente nela, Iniciativas como essas reforçam a oportunidade e a valorização que o homem do campo costuma dar às suas próprias conquistas e aos de fora, mesmo vindos de longe, desde que a alegria seja o seu principal objetivo. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esta matéria, esta reportagem. Comentem, compartilhem e ajudem a divulgar o nosso trabalho. Pessoal, forte abraço e até mais!